O aumento do custo da gasolina e dos combustíveis fósseis, atrelado ao surgimento de novos modelos de carros elétricos e até a chegada de uma montadora especializada nesse tipo de veículos do Brasil, fez com que esse mercado crescesse muito no país como um todo. Motivados por isso, nós concluímos uma pesquisa inédita do Brain Behavior sobre carros elétricos. Eu sou Gisele Pereira, especialista em inteligência de mercado aqui da Brain e vou falar um pouco para vocês sobre os achados dessa pesquisa. O carro segue sendo item de desejo do brasileiro. 67% da nossa amostra declarou possuir um veículo. Um ou mais veículos, né? A maior parte desses carros está na geração um pouco mais velha. Quando nós olhamos a amostra e dividimos ela por idade, a maior parte dos possuidores de veículos tem 45 anos ou mais. Embora o público mais jovem também possua carro, a gente percebe que o público com uma idade superior prefere se locomover utilizando veículos como o carro. A moto também aparece como um meio de locomoção bastante comum e até mesmo a bicicleta, mostrando um pouco desse público que deseja se locomover de forma mais sustentável. Quando nós olhamos a amostra como um todo, nós percebemos que apenas 2% dos entrevistados possuem carro elétrico. Ou seja, é um número bastante pequeno se a gente comparar com todo o universo investigado. Destes que possuem o carro elétrico, a maior parte deles o adquiriu em até dois anos e utiliza esse carro diariamente nos seus deslocamentos. As classes A e B concentram a maior propriedade de veículos. Na classe A, 88% da amostra declarou possuir ao menos um carro. A classe B, a gente tem 66% mais ou menos de respondentes que possuem um veículo. A classe C, a gente já vê uma predominância dos veículos também, das motos com 14% da amostra e 41% dos respondentes não possuem veículo. Um fato bastante interessante é que na amostra como um todo, mais de 75% consideram extremamente importante ou muito importante a presença do veículo no seu dia a dia. Quer seja um veículo a combustão, quer seja um veículo elétrico. Isso se repete em todas as classes sociais e também nas faixas etárias. Embora a faixa etária acima de 65 anos considere que a presença do carro é ainda mais importante. Isso combina também com o perfil de compra desse tipo de produto, que na nossa pesquisa se mostrou um público mais importante, um público acima de 65 anos. Quando questionados sobre se consideram o carro elétrico importante para o meio ambiente, a maior parte da amostra declarou que considera extremamente importante ou muito importante. Foram 66% de todos os entrevistados declarando que consideram que sim, o carro elétrico ele é bastante importante para o meio ambiente. Isso é algo comum em todas as faixas etárias e também nas classes sociais. Embora as classes sociais B e C tenham apresentado um resultado mais positivo em relação a linkar a importância do carro elétrico com o meio ambiente e a sustentabilidade. Um dado muito interessante que a pesquisa levantou é que 44% dos entrevistados desejam adquirir um carro elétrico. Outra coisa muito interessante é que esse grande desejo pelo carro elétrico, embora ele esteja presente em todas as classes sociais, ele é mais comum nas classes B e na classe C. Naturalmente, classes que talvez estejam pensando ali na economia que isso vai gerar no final do mês. Quando nós olhamos a distribuição por faixa etária, a gente encontra um dado muito similar. Embora haja ali em algumas faixas etárias, como a faixa etária mais jovem, o desejo maior por um carro elétrico. Mesmo 44% da amostra desejando comprar um carro elétrico e 56% não desejando comprar um carro elétrico, 83% dos respondentes acreditam que a demanda por esse tipo de veículo vai aumentar no Brasil. E isso é algo que acontece nas classes sociais e também nos recortes temporais, nos recortes de faixa etária. Isso demonstra que mesmo o carro elétrico não sendo para muitos a primeira opção, ele é uma realidade e é visto como uma tendência de crescimento. E você, já pensou em ter um carro elétrico? Se sim, deixe aqui nos comentários e nos conte um pouco sobre a sua experiência. Já aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma pesquisa nova. Obrigada e até a próxima!